Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Minecraft caçando animais que ele não pode jogar comigo porque ele está na escola Então galera, eu estou matando esses bichos com o isqueiro, é um sobrevivo Toma Olha que ovelhinha quieta, toma Olha o maluinha Eita Deixa eu ver onde é a minha casa Ai, uma vaquinha para me comer Oi, tudo bem? Deixa eu disfrutar que eu estou com... Au, au Ei, por que está acontecendo isso? Por que elas não estão queimando? Tome Tome Nossa, uuuuh Tão, tinh, tinh, tão, tinh, tinh, tinh Acho que daqui a pouco eu vou minerar É que tá chovendo, agora não posso tacar em nenhum animal Ai, ai, só me dá vontade de comer Vou matar aquelas, não atire em mim, amigo Não, não faz isso, eu tô com espada, eu tô com espada de ouro Não faz isso Ah, feliz Pode ir pra cá, mulher Engraçado, não mudou nada Peraí, deixa eu botar aqui, mudar de terceira pessoa Eu vou ficar no meu jornal de boa Ninguém me atrapalhando Eu vou tentar dar uma trollada no cara Quando ele vir Ai, não cabe mais nada aqui Deixa eu ver o cocezinho, então Onde eu boto essa semente? Onde eu boto esse dinheiro? Acho que eu vou gastar ele Olha, dá pra fazer várias coisas E agora? O que com isso? O que dá pra fazer? Várias coisas Não, essa pra fazer? Não, essa praça de Cebu não é lugar de ficar ali Pessoal, é que... Ai Então, pessoal, eu... Daqui a pouco que eu ia estar aqui, tá? É que ele vai... Ele tá na escola Então, pessoal, eu só queria conhecer vocês melhor Valeu Até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí E aí